Fala galera do YouTube, já tá aqui na área trazendo mais uma gameplay de Batman Arkham Origins Só que antes da gente começar pessoal, vocês sabem né, eu sempre dou esses avisos Se você é novo, chegou aqui no canal agora, se inscreve que não custa nada e você vai me ajudar Deixa o seu like se você gostar do conteúdo, tem muito conteúdo no canal pra vocês darem uma olhada Ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos e as notificações do canal E compartilha pessoal, pega o link e compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais Que isso vai estar me ajudando Então sem mais enrolação, bora pra intro Tô de volta pessoal, vamos seguir aqui Deixa eu ver qual é a missão Localizar o rastreador do Bane, examinar o corpo do necrotério do DPGC Beleza Primeiro Vamos ver aqui no mapa Só de treinamento Só de treinamento para a sessão Tocar o mapa Esse aqui examinar o corpo do necrotério do DPGC Máscara negra Ok Eu já tenho que tirar essas duas torres aqui, não terei Que preguiça Vai Mestre Bruce Pare Mestre Bruce Bruce Eu não posso em sã consciência deixá-lo ir Está fora do seu limite com esses assassinos E você não é um vigilante veterano É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva Você está fora de si E não quero que este seja o seu fim Alfred, quem você vê quando olha para mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou para o primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora A única coisa entre os inocentes e os predadores Não posso ser, eu sou Quando o assaltante ou ladrão para e pensa Isso é medo É isso que eu sou Foi por isso que eles contrataram assassinos Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce Então não, Alfred Eu não estou fora de controle Esta noite não será o meu fim Mas será o fim deles O início de carreira É brabo Imagino que compreenda que não pode simplesmente entrar no DPCC Depois de tudo o que aconteceu hoje Sei que não posso fazer isso Tenho que evitar a detecção de alguma maneira De veras Escute Desculpe-me pelo que eu disse antes do senhor sair Eu espero que entenda que é só porque Tudo bem Eu entendo Bom pessoal, antes de continuar Quero deixar um abraço aí para o amigo Lebara Do canal Lebara Games Que está gravando aí Voltou as gravações, né Está fazendo uns unboxings Também um grande abraço aí para a galera aí que curte jogos Para toda a galera gamer, né Um grande abraço para vocês Para vocês todos os inscritos também do canal Muito obrigado pelo apoio de vocês Vamos embora Deixa eu atualizar os pontos de interesse aqui no mapa, né Deixa eu ver Chegamos no departamento de polícia de Gotham Daí está o prédio Não tem nenhuma vigilância aqui perto Ok Vamos lá Então você está dizendo que o Máscara Negra não morreu Não E que não foi ele que matou o Lobo Não E que um elemento novo na cidade tomou a gangue e fez tudo isso Sim Pronto Tá cheio de guardas aqui Onde estão os atiradores Ali, ó Bem, né tem mais alguns guardas aqui não deu para dar o golpe, apareceu a opção de usar o golpe silencioso, não sei porque, mas tudo bem tem mais esses três aqui, não, quatro um 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 Vem aqui Pronto Pronto Melhoria nova Pronto Mas esse ainda não é o local Tá apontando pra ir pra aquele prédio na frente Ué, já eliminei os guardas Onde eles querem que eu vá agora? Acho que... Alguma entrada nesse prédio Ah, tá, é ali, ó Aquela entrada ali Beleza Vamos logo parar os guardas aí Ah, tá vem aqui vem aqui é isso aí, só resistir vai se arrepender de se meter com a gente vai encarar tome tome agora vai ficar mais vamos encher que porrada vai pro show vem ali vai pra onde pronto é essa foi chatinha olha o tanto de guarda o que é que tem aqui vamos embora já tem mais um aqui aqui tá aberto vamo lá ah espero que não tenha mais tantos inimigos que nem que nem agora a pouco né deveria tentar usar a minha nova granada de cola pra tampar os cantos eu vou logo olhar o que tem nessa porta aqui 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 foi da missão que eu fiz aqui embaixo encontrei a barbara gordon foi da outra vez que eu invadi o dpgc não tem nada de mais certo aqui agarrar remoto não não voando mesmo achei que tinha que ligar algum ponto aqui o que aqui a subida aqui o que aqui Vamos ver. Não está funcionando a essência aqui. Bem, eu tento outra. As palavras estão certas, mas não é isso aqui. Agora sim. Vamos ver aqui. A vítima recebeu um agente químico que causou deformação fisiológica temporária. Preciso conferir o relatório da necropsia para saber mais. O relatório da necropsia que procuro deve estar nesse computador. Interessante. No momento da morte, a vítima usava um poderoso composto similar à droga de rua veneno. O composto altera a estrutura óssea e muscular do usuário, aumentando sua força temporariamente. Parece que, seja lá o que for, este composto reduz a capacidade mental de várias maneiras, causando dano severo ao centro de memória no cérebro. O uso prolongado pode comprometer seriamente a memória do usuário. Ali está o rastreador de bem. Bem... Não foi tão difícil, né? Localiza o rastreador colocado no bem, né? Vamos nessa. Aqui é o centro médico, eu já fiz essa parte aqui, que foi o elevador destruído. Aqui é o centro médico. Vamos sequeriedade na torta. Vamos lá. Por quê? Deixa eu ver isso aqui Ah, deu uma coisa charada ali Ah, deu um tempo Não, esquece, não vou ficar pegando os discos do charada Depois eu posso pegar isso aqui Nós sabemos que Alguma coisa é sobre o Bane Temos a localização agora Devo me apressar A localização de Bane antes que perca o sinal novamente Não Opa Cheguei, estou bem perto do local aqui Do Bane Tive que fazer um corte pessoal Porque tinha uma anarquia no caminho Tinha crime em andamento E eu resolvi fazer Opa Cadê? Tem dois aqui Ou seja, vou Pelo outro lado Obrigado 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 Onde é que está o outro atirador? Ali Aquele prédio Ele está vindo para cá Tem mais um ali Ou é dois? Não é um, o outro é só armada normal, não é sniper Vem aqui Muito bem Eu apenas Você acha que ele escolherá mais voluntários para as provas? Não posso dizer Você está na lista? Sou o terceiro da fila Boa sorte, meu irmão Com sorte, a fórmula será aperfeiçoada quando chegar a sua hora Minha vida dedica ao pain Será uma honra morrer pela sua causa Então eu rezo para que você não congele antes de ter a sua chance Pronto Temos mais quatro guardas, né? Tecnicamente Deixa eu ir lá para cima Estou perdendo a paciência Até quando esperar? Bem Não sei Não sei o que vai vir a seguir, né pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio nós vamos entrar ali e ver o que aconteceu com o Bane Rastreador Talvez vai ter uma luta Não sei Então para o vídeo não ficar muito grande Eu espero que vocês tenham gostado Próxima semana aí na sexta-feira vai estar saindo o Batman Próximo episódio aí, continuação Então, meu, muito obrigado a todos E até o próximo Fui! Fui!